O que antes começou com mais de 70 pessoas, hoje está assim. Apenas 5 persistentes alunos. Eles fazem parte de uma turma que investiu visando a qualificação para o mercado de trabalho. Mas viram dinheiro ir pelo ralo ao perceber que todas as promessas não vinham sendo cumpridas. A empresa denominada Mais Emprego oferecia cerca de 12 cursos em 6 meses. Com o valor da mensalidade acessível, cursos reconhecidos pelo MEC, além da garantia de estágio em empresas conveniadas. O anúncio atraiu centenas de interessados. Mas em pouco mais de 3 meses, os alunos começaram a perceber que alguma coisa estava errada. Quando a gente questionou sobre, porque foi falado que não ia ter em todas as áreas um estágio. Mas pelo menos na área de saúde a gente escolheu um estágio. Quando a gente questionou, a representante que está aqui representando a empresa, a Helen, aí falou que a gente que ia correr atrás. Segundo os alunos, logo após a conclusão das inscrições e o pagamento efetuado, representantes da empresa que está registrada com o nome de Instituto de Pesquisa, Consultoria e Desenvolvimento da Ásia, África e América Latina sumiram. As aulas ocorriam numa sala alugada numa associação beneficente. O forte calor obrigou os alunos a assistirem às aulas no corredor da associação. Como você vê, aqui não é um local para curso, né? Não tem nenhuma estrutura para o professor dar uma aula. E não é só os alunos que se sentem prejudicados. Helena é uma das professoras contratadas e está sem receber há quase dois meses. Mas para não deixar a turma em que leciona no prejuízo, continua ministrando as aulas, mesmo que com uma turma cada vez mais reduzida. Tem gente que vem lá do Ulisses Guimarães para cá, tem gente que vem de bicicleta. E também a forma como eles estão se sentindo tratados. Porque uma das meninas que diz ser responsável pela empresa, ela mencionou no grupo, do WhatsApp do grupo, que os meninos não estariam pagando porque não estão interessados em manter o curso. E não, os meus alunos sim, eles estão interessados. Eu passo trabalho, eles fazem trabalho, eles vêm de longe para cá, vêm no sábado à tarde, às vezes eu dou aula, quatro horas de aula, porque o assunto é extenso. Segundo Helena, até o conteúdo das apostilas distribuídas para os alunos é facilmente encontrada nas páginas da internet. A minha diária também está atrasada, também, né? Assim como a da menina da recepção, a moça da recepcionista, também está atrasada, também. E o que eles mencionaram essa semana no grupo foi que se os alunos não colocarem o pagamento em dia, o curso será cancelado. O que gerou mais, uma demanda menor ainda. O pessoal desistiu mais ainda. Porque fica na incerteza. Eu vou pagar, tem alguns alunos que estão pagando direitinho. Então, eu estou pagando, aí eu pago agora, e se o curso for cancelado? Vão devolver esse dinheiro? Aí eles ficam questionando. A instituição mantém uma página ativa nas redes sociais. Nela, os cursos acontecem em várias outras capitais do Brasil. Entre os anúncios, a instituição oferece carta de estágio, certificado reconhecido em todo o Brasil, e vaga de emprego no mercado de trabalho. Os cursos são variados. Na página, há também fotos e vídeos dos alunos durante as aulas em cursos de enfermagem domiciliar e prática de primeiros socorros, aplicados em vários municípios, como Coari, no Amazonas, Augusto Correia, no Pará, além de Chapuri e Plácido de Castro, no estado do Acre. No panfleto diz carta de recomendação. Porém, segundo os próprios alunos, quando os representantes vieram aqui, eles falaram, sim, que a empresa buscaria esses estágios para eles, principalmente na área da saúde. Então, eles começaram a ter esse... confrontar essas informações, questionar. E isso, quando a empresa falou que não, que a IPB Calva começou a falar, que os cursos, o estágio seria somente a carta de recomendação e que os alunos teriam que procurar, os alunos desistiram mais ainda. O advogado da Associação Beneficente, Zequim Araújo, que alugou uma das suas dependências para a empresa ministrar os cursos, afirma que reincindiu o contrato de locação e que não conseguiu localizar representantes do Instituto. A Associação Zequim Araújo, ela vem prestar totalmente o apoio para os alunos que também são tão vítimas quanto a associação. Essa empresa chegou aqui oferecendo vários cursos e alugou o nosso espaço físico. Nós alugamos uma sala, eles fizeram o convite aos alunos e acabou que eles não prestaram o apoio que prometeram para os alunos. E a associação, vendo essa situação, ela se põe totalmente ao dispor dos alunos. A gente vai ceder nosso apoio jurídico. A nossa diretoria está empenhada em fazer a representação conforme as leis se implantam para esse tipo de modalidade de trabalho, que são a prestação de serviço em cursos. E a gente vai estar aqui, sempre para prestar esclarecimento.